Olá minha galera, vou aproveitar essa tardezinha aqui ó, na cidade de São José do Egito, Pernambuco, entendeu? Estou aqui em frente à escola Naná Patriota aqui na nossa cidade de São José do Egito, né? Para pegar essa filmagem aqui na hora que os alunos estão saindo aqui ó, da sua escola, né? Para ir para as suas casas, entendeu? Muito legal aqui, pegando para botar aí nas redes sociais, né? Para botar nas nossas telinhas, é isso aí? Valeu, agradecendo, vamos pegar aqui o movimento da nossa galera, né? É gente, maravilhoso aí ó, muito movimentado, muito legal, certo? Galerinha saindo aí para ir para as suas casas, não é isso? Para ir para as suas casas aí, os ônibus já estão esperando aí para levar a turma, não é isso? Exatamente isso, gente, que as criancinhas estão, né? Saindo da sua escola, nossa escola aqui, a Naná Patriota, que é localizada aqui em São José do Egito, Pernambuco, fica na beirinha da BR, por isso que tem que ter muito cuidado aqui, né? Com as crianças, entendeu? Já estão os fiscais de trânsito ali ó, né? Os fiscais de trânsito aí, já cuidando aí das crianças, dos trânsitos aqui, né? Que ficam educando o nosso trânsito aqui, é muito legal, muito maravilhoso, né? Só temos a agradecer, né? Os prefeitos que tomam esse cuidado e também esses... Esses guardinhas, né? Os fiscais, né? Os fiscais de trânsito, né? Que ficam aqui educando, né? Tomando em conta dos nossos alunos, da nossa população aqui da cidade, né? É muito legal, porque é muito movimentado, entendeu? É muito movimentado aqui, então tem que tomar muito cuidado, entendeu? Desse jeito, aqui é na nossa cidade de São José do Egito, Pernambuco. Sempre assim ó, sempre muito legal, entendeu? Aqui tem que tomar muito cuidado, aqui ó, onde vamos aí da Transgris, turismo e esporte aqui, né? Que é localizado, essa empresa aqui em São José do Egito, Pernambuco, não é isso? Muito bom, muito maravilhoso, mas vamos pegar aqui os alunos, né? Os alunos, que é o nosso foco aqui, é o que nós temos de fazer isso aqui, ó. Beleza, maravilha, entendeu? Muito legal, aí, ó nossos alunos aí, ó só, só de boa aí, já indo pra casa, né? Pra passar nas suas telinhas, uma tarde, falou? Valeu, 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 muito obrigado, muito obrigado. Aqui é desse jeito, entendeu? Toda tardezinha, muito legal de estar sempre pegando essas filmagens aí, né? Pra passar nas telinhas dos nossos amigos, nossas amigas, que dá sempre essa oportunidade pra nós. É muito bom, é muito maravilhoso, só temos que agradecer a Deus primeiramente, segundo a todos vocês aí, viu? Muito obrigado mesmo, né? E aqui, ó, agradecendo aos nossos fiscais de trânsito aqui, né? Fiscalizando, organizando o trânsito, estão sempre na atividade, né? Cuidando da nossa população, não é verdade? É, guarda, cuidando da nossa população, gente, é desse jeito. Entendeu? Muito legal, muito gostoso, pegar isso aqui, né? Tá vendo isso aqui pessoalmente, e também passando aí pra nossa galera. Essa galera muito legal, gente, que tá sempre me acompanhando nas redes sociais, né? Sempre se inscrevendo no meu canal. Muito obrigado, gente. Não tem, às vezes, não tem, falta até palavras pra agradecer a vocês, entendeu? É, de verdade, isso é de verdade. Muito obrigado mesmo. O que eu posso dizer é que Deus abençoe, nosso Pai poderoso abençoe a todos vocês, entendeu? A casa de vocês, o trabalho, os filhinhos, todas as suas famílias, viu? Todas as suas famílias, todos os seus parentes, todos que lhe pertencem. Que Deus abençoe a todos, não é isso? É. E agora, é... Pegar um pouquinho mais essa filmagem pra vocês verem aqui o movimento da nossa cidade de São José do Egito, Pernambuco. Entendeu? É. Aqui é na nossa cidade de São José do Egito, Pernambuco. Com essa maravilha, vocês vindo ali, ó. Né? É. Vindo ali de... Nós ficamos aqui, muito próximo da divisa, né? De Pernambuco com Paraíba, né? Aqui é São José do Egito, Pernambuco, mas ficamos pertinho da divisa, entendeu? De Paraíba e Pernambuco. Então, vocês vindo ali, ó. De Paz, Paraíba, Teixeira, que também é localizado na Paraíba, né? Aí, já chega no Brejinho, entendeu? Já chega em Brejinho, que é passando em Teixeira, já chega em Brejinho, que já é Pernambuco. Brejinho já é Pernambuco, já? Aí, vocês vindo de destino a São José do Egito, tem de vir nessa BR aqui, ó. Tem de vir nessa BR aqui. Aí, aqui, fica a nossa escola Naná Patriota, entendeu? E vai indo, vai indo, gente. Olha aí. Vai indo no mesmo sentido. Ali já fica a nossa cidade de São José do Egito, Pernambuco, certo? Logo mais próximo aqui, fica o estádio, né? Campo do estádio. Mas, para frente, um pouquinho a rodoviaia, né? Nossa rodoviaia de São José do Egito. É muito maravilhosa. Cidade boa. Maravilhosa, entendeu? Também toda a cidade aqui, graças a Deus. Só temos a agradecer. Muito boa. Entendeu? Onde, também, falando para vocês aí, nós temos as nossas escolas de referência aqui, né? Temos várias escolas boas. Mas, as escolas de referência, mesmo que nós temos aqui, a Naná Patriota e a ETE. Entendeu? A ETE, aqui em São José do Egito, é a grande escola de referência. E a nossa Naná Patriota, a nossa Oliveira Lima também. Oliveira Lima. Entendeu? A Oliveira Lima, que é a escola de referência. E a ETE. A ETE, aqui em São José do Egito, certo? É. Sim, que também tem outras escolas muito boas. Entendeu? Outras escolas muito boas, mas que as de referência são essas duas aí. Toda a galerinha aqui, né? De São José e região. Sempre querem estudar nessas duas escolas, né? Pretendem mais. Pretendem mais estudar essas duas escolas, porque são de referência. Muito boas. Muito boas essas escolas. É tal. É isso aí. Né? Valeu, gente. Muito obrigado. Que Deus abençoe a todos. E não se esqueçam. Se inscrevam aí no canal, né? Ativem o sininho e deixem o joinha. Falou? Para nós continuarmos sempre na nossa luta, na nossa batalha, no dia a dia, né? E agradecendo sempre a Deus, primeiramente, segundo a todos vocês. Valeu, meu. Muito obrigado. Que vocês todos fiquem com Deus. Já está tardinha, né? Já está tardinha aí. Tenham um bom descanso. E que Deus abençoe a todos. Valeu? Falou, minha galera maravilhosa. Falou, minha galera maravilhosa.